Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês uma coisa que aconteceu durante a minha ranqueada. Estou chegando na ranqueada e aconteceu um acontecimento. Eu quero explicar isso aqui para vocês. Antes de começar o vídeo, quero lembrar vocês que está rolando sorteio de tisque lendária na minha rede social, que é no Twitter. É só que aqui embaixo tem o arroba aqui, que eu deixei aqui, arroba mais do LOL. É só pesquisar, vai estar fixado lá, não tem erro. E quero lembrar vocês, caso vocês gostem de gameplays, eu faço live todos os dias, a partir das 1h da tarde, na twitch.tv.com.br Não tem erro também, eu sou Mono Nietzsche, Platina, como vocês podem ver aqui, e eu sou Mono Catarina. Antes de começar o vídeo, peço para vocês deixarem aquele gostei, compartilharem com seus amigos, comentem, vai me ajudar bastante. E bora para o assunto principal. O que aconteceu? Tem um dia que eu fui jogar a ranqueada, e eu fui jogar a ADC, né, que a minha rolha segunda área é ADC. E eu caí contra o Nautilus, né, e o Nautilus, ele viu o meu nível, para quem, como vocês podem ver, não sei se vai dar para vocês verem aqui. Mas no nível, é isso, um pouquinho acima do normal. E o Nautilus ficou muito bravo, mas muito bravo mesmo. Tá, acabou a partida, ele ficou bravo e pronto, ok. Mas ele falou assim, é, eu queria entender por que você está jogando comigo, sério, eu não sei o por que você está jogando comigo, não era para você estar jogando comigo, what the fuck. Ok, a partida acabou, a vida que segue. Então eu comecei a pesquisar, eu já tinha, eu já, eu sou um pouco, eu já sei um pouco como funciona isso, mas eu queria dar uma aprofundada aqui a mais, para tentar trazer para vocês, como funciona o balanceamento de Nidhi e Elo no LOL. É, para quem não sabe, o no League of Legends tem um Elo, né, que, acho que todo mundo sabe isso que tem Elo no League of Legends, que é, talvez vamos mostrar aqui, a Hackeada, tem todos os Elos. Solo do, não, não tem como ver todos os Elos, não. Ah, não tem como ver todos os Elos, taxísticas. Tem como ter uma partinha, um lugar que tem como ver todos os Elos, mas, enfim, é, tem, tem, para quem não sabe, no League of Legends tem vários Elos, que é o ferro, o bronze, vamos ver se consigo ver. Que é o ferro, o bronze, é... O ferro, o bronze, que eu vou dormir aqui, aqui, ó, tem o ferro, o bronze, o prata, o gold, o platina, o diamante, o mestre, o grão-mestre, o challenge, o dear challenge, que é o artesrafiante. Esses são os Elos, normal, mais conhecidos na comunidade, são esses, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, são esses nove Elos, que é o mais conhecido, todo mundo sabe que é, porém, tem um segredo, para quem não sabe, o sistema de balanceamento do LoL, não é, funciona com um Elos assim. O sistema de balanceamento do League of Legends, tem um Elos, tem um Elos primário, tem um Elos secundário. Ah, Marp, como assim, tem um Elos primário, tem um Elos secundário? É... Para quem não conhece, tem um MMR, que eu não vou saber nem uma ideia do que significa. Todo mundo fala MMR, então, eu vou falar MMR também. Então, vamos lá. Imagina que o League of Legends tem duas camadas, é como se fosse mexer no Photoshop. Bom, na hora eu tive, eu vou assistir o sistema de League, o sistema de Hanqueada, eles criaram duas camadas. A camada 1 e a camada 2, vamos pensar desse jeito. A camada 2, essa é a camada mais conhecida aqui, que eu tô aqui, a minha camada 2 é o Platinum, e na Flex é Gold. E tem a camada 1, a camada 1 é o MMR, a camada 1 é o MMR. Aí, como funciona? A camada 2 é calculado, com base, você vai ganhando, e você vê que é o que você vai jogando, você vai ganhando PDL, ponto de ligas, e vai subindo, vai subindo. Essa camada 2 vai calculando e subindo. Então, dando a entender que aquele lá seja sobre verdadeiro ou erro. Mas, na real, não é. A mera uma segunda camada, que é a Riot, que é que você veja, que você fica feliz, só por você ganhar sua skin vitoriosa em todo final de temporada, etc, etc. mas se você quer jogar, não liga para isso, quero deixar claro aqui, não liga para isso se você quer jogar apenas para ganhar skin de final de temporada, se você quer ganhar skin de final de temporada, se contenta com gold, se contenta com platina, se contenta com a camada 2, não tem porque você ficar frustrado com isso, agora, se você joga para saber a sua habilidade, aí sim você tem que se preocupar com a camada 1, porque na camada 1 é o seu verdadeiro elo, que é o MMR, para quem não sabe, o MMR é o seu elo verdadeiro, onde realmente mostra o seu verdadeiro elo, se você é gold, se você é prata, se você é ferro, se você é platina, diamante etc, só que ninguém consegue ver, antigamente estava até para fazer um cálculo aproximado nos sites como o APGG, o APGG era ótimo para tentar descobrir, saber se sua experiência está igual está mostrando na camada 2, ou seja, você pode estar platina na camada 2, mas na camada 1 você pode estar o que? gold 4, isso não significa significa que você vai estar realmente gold 4, porque o cálculo é, vamos dar um exemplo de cálculo, vai chegar outro aqui, para chegar na platina, o MMR de platina, seja 4 mil, perfeito, você está platina na camada 2 também, mas na sua camada 1, você vai estar com 4 mil pontos, mas o que aconteceu, você perdeu uma partida, e ao invés de você estar platina 4, você perdeu, vai enquanto você perdeu 200 pontos na camada 1, e caiu, para gold 4, mas você não perde 100 pontos na camada 2, você perde apenas 20 pdl, então você não vai cair automaticamente para gold 4, entendeu? Você sabe que você vai continuar platina, então é isso que acontece, por isso que às vezes você está platina, e quando você vai jogar, você cai com gold, ou você está gold, você vai jogar, você cai com... com prata, você cai com bronze, porque o seu MMR não está o MMR de platina, ou o MMR de gold, seu MMR está baixo, ah, mas tem casos, claro, tem casos de o MMR está a mais, ou seja, você ganha, você vai lá, com platina, platina 4, com 4 mil, com 4 mil pontos, você ganha uma partida, não, você vai ganhar 5 partidas, você ganha 500, em total, 500 pontos, e seu MMR vai para platina 3, mas você não ganha 500 pontos, jogando 5 partidas, você não ganha 500 pdl na camada 2, entendeu? Então você vai continuar platina 4, porque 5 partidas, você ganha o que? 60 pdl no total, e você não subiu para platina 2, mas seu MMR está com platina 2, por isso que fica mais difícil, começa a ficar mais difícil, sabe, as partidas, porque você vai começar a cair com elo alto, com o MMR, com pessoas que tem um MMR alto. Então, isso é uma ótima forma de você tentar entender, se você está indo bem, se você joga para tentar saber, olha, eu estou jogando bem, se eu estou subindo, é porque eu estou jogando bem, ou se você apenas joga para ganhar skin, se você joga para ganhar skin, não liga para camada 1, foca na camada 2, pega o elo da camada 2, quer ganhar fim, Agora, se você quer jogar para melhorar sua jogabilidade, foca na camada 1 e tenta pesquisar mais, tá, mas tem como você tentar parear, subir no platina, subir a camada 2 e a camada 1 ao mesmo tempo? Pode acontecer se der certo, você vai ganhando muitas partidas e você vai sendo pulado de elo. Quando eu fui fazer a minha MD10 da Flex, eu caí ferro, mas eu sou platina, ela falou que, então eu tenho experiência para jogar, eu consigo jogar bem, e no início eu estava pulando, tipo, caí ferro 1, aí eu fui para bronze 3, aí eu fui para bronze 1, fui pulando, porque o meu MMR estava alto demais para eu estar ferro, então, o meu, a camada 2, o meu MMR está camada 2, começou a subir demais, e foi, e aí, nesses casos que pode acontecer, se você conseguir parear a camada 1 com a camada 2 e subir ao mesmo tempo, ter grau depois de grau, mas é completamente difícil, tanto que tem um vídeo no Laboratório Atins Alto, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde ele explica que a Riot vai se sentir perder as propostas de propósito, e ele explica bonitinho como funciona esse sistema, te vai se sentir perder, ganhar, perder, ganhar, vou deixar o link aqui na descrição, temos passado lá, escreve no comentário, se você viu até aqui, vai lá e escreve no comentário, vim pelo MMRP, porém, não é aqui que eu quero acabar o vídeo, é, antes de acabar o vídeo, eu quero explicar, né, o porquê que eu comecei o vídeo contando a história que eu, que eu sou de bullying, na sala Q, eu sou nível 720, como vocês podem ver aqui, só entrar no meu perfil, que eu já vi que eu sou nível 720, não tem segredo nenhum, deixa eu tirar minha borda para vocês verem, não tem segredo nenhum, e, olha lá, 720, e o que acontece? Eu joguei com esse Nautilus, ele ficou frustrado, achando que, ah, balançamento da ranqueada do LoL é muito podre, o balançamento da ranqueada do LoL não presta, mas o que é que é isso? Por que é que eu tô caindo com o nível alto? Gente, não liguem para nível, tem gente no mestre nível 1000, do mesmo modo, que tem gente no ferro nível 1000, então nível não é o MMR, nível não é a camada 2, nível não é a camada 1, nível é apenas algo para mostrar para você que você está se esforçando, que você gosta do jogo, que você joga muito, como eu, eu gosto muito desse jogo, e eu jogo bastante esse jogo, então por isso que eu tô nível 720, porque eu jogo bastante, então, gente, não liga para nível, não se assuste, caso você cair contra eu algum dia, não se assuste, porque eu não sou muito bom, assim como meu nível não vai fazer eu ser um pouquinho melhor. Se você viu o teu vídeo até aqui, deixa aquele gostei, comenta aqui o que eu posso melhorar nos meus vídeos, o que eu posso melhorar para trazer para vocês, ideias para conteúdo, e nem a gente jogando, eu sou muito legal, você vai me gostar bastante, vai rir comigo nas minhas lives, vou ficar ao vivo a partir das 1h da tarde, segunda, domingo, você vai gostar bastante, cola aqui que eu vou estar sempre ao vivo, beijos, e lembrando para vocês que quando começar o evento eu vou trazer vídeos abrindo web, eu tô muito ansioso para trazer esse vídeo abrindo web, até o próximo vídeo, beijos, e tchau! E aí